Primeiro, Porto Alegre precisa fazer sua gestão própria para conseguir a vacina. Nós precisamos negociar a vacinação com os laboratórios que estão produzindo. Precisamos também de um plano de recuperação do ano letivo, dialogando com a comunidade escolar, mães, pais, professoras, trabalhadoras e trabalhadores da educação. Temos que desenvolver um projeto para gerar emprego. Eu acredito na política de microcrédito e acredito também que as compras públicas podem cumprir esse papel. Por fim, e não menos importante, nós não podemos voltar a conviver com a fome. Nós temos o chamado Fome Zero Municipal, para garantir que nenhuma criança, nenhuma mulher e nenhum homem passe fome em pleno 2021.